Olá galera, beleza, eu queria falar, é o Vitroxar, isso a mais vídeo de Naruto Ultimate Ninja Storm 4, no nosso último vídeo fizemos aqui o Gida 10 Caldas, e agora como já completamos todas as partes do Naruto e do Obito, tá na hora de fazer do Sasuke também, então vamos lá, taca voa! País do Fogo, Aldeia Oculta da Folha, lá estava, um garoto cujo clã foi erradicado por seu irmão mais velho, um garoto chamado Sasuke Uchiha, ele viveu em paz por um tempo, mas assim que começou a trilhar o caminho da vingança, ele mergulhou nas trevas, e finalmente conseguiu vencer seu irmão Itachi Uchiha, ele descobriu a verdade por trás das palavras do seu irmão e que a Aldeia da Folha era o verdadeiro inimigo, logo as pequenas chamas de ódio se transformaram na conflagração que foi a Quarta Grande Guerra Ninja, e com a erupção do terrível conflito, enquanto corria rumo ao campo de batalha, Sasuke Uchiha viu alguém completamente inesperado, seu irmão, havia sido revivido no mundo físico, Com o passar do tempo, os dois se entenderam e finalmente voltaram a ser irmãos, e então, após conseguir fazer o que pretendia, Itachi desapareceu na luz, Eu sempre vou amar você, deixando apenas uma verdade com o seu irmão menor. Mas o que é, que eu sou? Aí está você! Sou Iketsu, Ijugo. Procuramos você por toda parte. Então, eu quero saber o que querem comigo, porque vieram até aqui atrás de mim. Ah, bom, é que... A gente encontrou um pergaminho inacreditável no esconderijo do Orochimaru. Dá uma olhada. Então, impressionante, né? Sim. Eles possuem todas as respostas. Há alguém que eu preciso ver agora. Hã? E quem seria? Orochimaru. Hã? Mas, do que você está falando? Você o congelou? Você conhece o Orochimaru. Acha que isso seria suficiente para derrotá-lo? Jugo. Jugo. Traga aquela mulher também. Quem é ela? Uma ninja da Aldeia da Folha, que o Kabuto raptou. O selo absorveu o chakra do Orochimaru. Vamos usar isso para invocar o Orochimaru de volta. Ei, espera um pouco! Reviver o Orochimaru é perigoso demais! Tá me ignorando? Maldição liberais! Vamos lá! Vamos lá! Tchau! 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 Vem se que gosta Aqui vou eu, você já era Você já era Você já era Nossa, estamos começando, não é? Saco, ele só está tentando enganar você Toma essa Muito bom Muito bem Muito bem O clome de chamas de Susanoo Orochimaru, eu sei o que você está pensando Orochimaru, está melhor agora? Já foi o suficiente? Sim, eu já me aqueci Isso basta por hora Lutar com ele me fez perceber Que ele está um pouco diferente de antes E então? Orochimaru Orochimaru, eu quero que você faça uma coisa para mim Sim Você não precisa explicar isso tudo Eu tenho observado ele o tempo todo, lembra? E quando os encontrar, o que vai fazer? Eu sei Eu sei Muito pouco Quero que eles me contem tudo Não preciso Não precisa se preocupar com tudo isso Você ainda é só uma criança, afinal Não 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 sou uma criança, não mais Não posso mais ser uma criança Eu preciso saber como tudo começou Eu preciso saber quem eu deveria ser O que eu deveria estar fazendo Eu quero saber tudo Para que eu possa decidir o que isso significa para mim Quero ver com meus próprios olhos E decidir o que precisa ser feito Sabe, acho que agora Eu gosto de você Muito bem Eu vou ajudar você Venha comigo Para onde? É para um lugar que você conhece muito bem Então, venha Vamos ver Vamos ver Tá bom Então, vimos aí que o Orochimaru foi assistido pelo estado Então E... é só isso Então, é isso para o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Do próximo vídeo Eu acho que vamos fazer Aqui ó O... Aqueles que tudo sabem Aí depois que terminar esse Nós vamos para cá E depois para lá Aí eu acho que vai ter uma telefinal do Naruto contra o Sasuke E eu acho Ou da... Ou da 10 caldas Alguma coisa assim Mas então é isso Espero que tenham gostado E eu fui Tchau